Da hora. E fora do Brasil, já fotografou? Eu tive... Eu não chamo de oportunidade, porque eu tive que arralar pra caralho, né, mano? Fui ao Carioca, gente, pela voz. Depois vocês cortam essa merda aí, desculpa. Desculpa, cara. Não, porque eu vou entrar num assunto agora que é até um pouco delicado, né? Porque quando você fala que você foi pra fora do Pagais, ou até mesmo do seu estado, né? Você saiu do Rio e veio pra São Paulo, o pessoal do Rio... Porra, já, 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 rico, meia nada, cara. Então você vai falar que você foi pra fora do país, parceiro. Nossa, meu cara, tô comendo caviado. Não importa se você foi de bicicleta, parceiro. As pessoas vão dizer que... Porque existe isso, né? Então, assim, eu tive a correria de fazer com que o meu estudo tivesse mais profundidade. E eu precisava sair de um movimento que é interessante, mas eu precisava buscar mais. E tive a oportunidade de ir pra Miami, Winnie Wood, né? Legal. Em 2012. E foi exatamente o ano em que o fundador, né, da parada morreu. Foi o ano em que eu tive a oportunidade de conhecer Martha Cooper, e eu tirei uma foto com ela, que me gerou um sério problema, porque a pessoa que eu tava na época veio... Nossa! Veio dizer que eu nunca tinha sorrido tão bonito assim. Barra, foda! Meu querido. Desculpa. Não tem como, realmente. É uma felicidade, porque é uma referência, né? Eu acho que pra todo mundo tem que ter muito respeito mesmo. Eu quase pulei do carro quando eu vi ela na rua, assim, a primeira vez, né? Caramba! Que louco! É, mas... Se abrir a janela, eu pulo. A gente tá num ambiente completamente diferente, né? A gente tá num ambiente que respira a todo instante, tudo aquilo dali, na intervenção urbana, de todos os formatos que você puder imaginar. E aí, pô, tu tá andando pela rua, mano, Martha Cooper. Do outro lado, o Blade. Você encontrou ela, sim, por acaso? Ou você foi em algum evento que ela tava, assim? Eu vou te aliviar dessa. Cara, é um ambiente que todo mundo tá ali andando pela rua. Você encontra todos os caras que pra você são referência, assim, sabe? E eles estão presentes naquele ambiente. Eu já, porra, já tinha muito estudo em cima do trabalho dela, né? Porque é realmente uma referência, né? Você não tem como fugir muito, assim, do que... Não só ela, como o Chalfa, como outros fotógrafos também, mas ela trouxe uma outra estética visual, né? Uma coisa. Então, era, cara, era a emoção máxima, tá vendo aquela pessoa ali na minha frente. Eu acho que se eu encontrasse um ator global, assim, do meu lado, na praia... Não teria o mesmo. Não era a mesma coisa. Com certeza não era. Não, não... Pra algumas pessoas, sim, né? Mas eu acho que, pra mim, ela é o auge do auge, né? Tá certo. Assim, de tudo, né? Você vai ter muita coisa, assim. E foi uma puta experiência. Cara, tudo aquilo dali... Descobrindo tudo aquilo, né? Lembra? Comecei em 2009, 2012, já tava em Miami, já. Não é? Caramba. Foi muito rápido, sim. Porque também eu tracei muitos objetivos, né? E fui conquistando cada objetivo, porque traçava as metas e ia para cada meta, pô. Da hora. E fui alcançando. Tanto que, em 2013, 2014, eu também voltei. E tive a oportunidade de, como documentarista, acompanhar um pouco, dentro desse período, do que foi a gentrificação lá, né? Dentro do bairro, né? Dentro do todo e tal. E lá eu conheci muita gente. Em 2012, em Miami, tinham muitos paulistas. Muitos. Que estavam, né? Se disponibilizando aí para lá, para fazer outro trabalho. Porque, na sua grande maioria, não existia um olhar muito comercial ainda, em 2012, por lá, né? O que se tornou, em 2014, já era uma outra estrutura. E o que é hoje, né? Só que é isso. A documentação vai falar sobre isso. E lá eu tive a oportunidade de ter acesso, sim. É uma galera de um outro nível, né? De intervenção mesmo, né? Da forma como ocupa o espaço, o tipo de obra, o tipo de trabalho. Que louco. A gente encontra muita gente boa aqui, né? E a gente tem que valorizar todo o nosso cenário e tudo. Sim, lógico. Porém, você ter a oportunidade de estar olhando, né? Exatamente essas outras referências, essas outras culturas. Outras culturas, é. A preferência, a cultura. Você, pô, chega lá, tu tá com o cara do México, mano, usando lá do taxi, pra cima e embaixo, do Chile, e outros, do Lambi-Lambi, do Mas Paz, uma galera que, cara, todo tipo de intervenção que você puder imaginar. E eu, Catana, disse, não, você tá tudo com a tela. Você, e pra onde você vira a câmera, tem alguma coisa. Tem alguma coisa acontecendo. É muito intenso, assim. É, é. E a coisa é intensa, real, assim, em 2012, durante a madrugada, assim, logo antes de começar o festival, um maluco que tava botando um nome num parapeito, né? Foi morto por insegurança, então, boa passeata da galera, sabe, no próprio bairro, assim. Porque a intervenção, não é só a parte legal, né? Tem consequências muito severas, assim, dentro da intervenção. Não é só flow isso, não é só o que a galera vê nas fotos, né? Tem muitas coisas que acontecem por trás. Ela pode só entender a realidade da coisa, ela já vai compreender muito, né? Porque quando você olha uma foto, que tem uma ação muito complexa acontecendo, você precisa olhar pra foto e compreender, senão você vai olhar, pô, que é ele? Os caras dois, são doidos pra caralho. Quem não é? Você tá morando em São Paulo agora, né? É, tô aí. Tá. amém. Amém.